Bem pessoal, essa aqui é a minha pia, comprei essa pasta aqui, eu vi aí uma dica num vídeo e para poder tirar manchas de pia, manchas de fogão, de inox, que essas pastas de cera automotiva, de policarro, é boa e tira. Eu vou mostrar aqui para vocês, então eu vou fazer o teste na minha pia, claro, né? Para que vocês possam fazer aí. E vamos, tomara que dê certo, deixa eu posicionar a câmera. Olha aí gente, vou mostrar a pia para vocês, ó, ela não é uma pia nova, né? Ela é uma pia já bem antiga, eu comprei ela já tem 16 para 18 anos, eu acho mais ou menos isso, que eu estou aqui morando no Paraná, e ela já é uma pia bem antiga, então já comprei ela usada e eu nunca consegui limpar. Ela era de uma... Ah, eu não sei se é uma lanchonete, alguma coisa assim, e eles mancharam tudo. E eu nunca consegui limpar ela. Pode ver que ela está limpa, né? Eu lavei como manda lá no vídeo, né? Depois eu vou deixar aí para vocês no canal, aí na descrição do vídeo o link de quem eu peguei a dica, tá? Eu lavei com sabão de coco e bombril. E agora é para passar essa cera automotiva. Vou começar aqui com esse lado mais difícil. Então, abri aqui, é para passar com alguma coisa seca, né? Então essa esponjinha aqui está seca, para poder esparramar bem. E diz que saem todas essas manchas assim, diz que é bom para tirar manchas de panelas de inox, essas coisas todas. Eu já vi aí num canal aí e eu falei, eu vou fazer. Vou fazer e vou postar aí para vocês, né? Tomara que saia todas essas manchas aí, porque é tão feia, né, gente? E eu não queria comprar outra pia agora. Eu já comprei o balcão novo, tudo, mas a pedra de cima, que ela é inox, ela tem um cimento embaixo, então ela é bem boa. Eu não queria trocar agora, mas eu queria que saísse essas manchas. Isso aqui, gente, ó, nunca consegui tirar, nunca consegui tirar. Nem com as pastas, nem com os brilho-alumínio, nada. E nem com o brilho-alumínio comprado. Então, eu vou passar aqui, para passar uma camada mais generosa e depois é para vir com uma esponja de bombril, no caso da pia, né? Agora, no minox, essas coisas, é só passar um paninho seco, tirando, diz que sai tudo, remove tudo, as manchas, essas coisas assim. Esperar secar aqui um pouquinho. Então, conforme na lata, a gente manda deixar secar de 5 a 10 minutinhos. Conforme manda aqui, ó, de 5 a 10 minutinhos. Então, eu vou esperar secar e já volto mostrando para vocês. Gente, eu voltei aqui agora que já está seco, né? Ó, eu aparentemente... Tá seco. Aparentemente, sei lá, parece que manchou. Ainda bem que eu só passei desse lado, né? Esse lado aqui eu ainda não manchei. Quer dizer, eu ainda não limpei. Ah, mas vamos ver. Agora eu vou passar o pano e vamos ver o que vai acontecer, né? Bem, pessoal, o vídeo de hoje é uma dica que eu peguei de um outro vídeo aí do YouTube e fui fazer o teste para fazer um vídeo para vocês, como vocês vão ver aí na continuação. Mas, olha só o que me aconteceu na minha pia. Então, acompanha o vídeo aí, veja o produto que eu usei, a dica que eu ia dar para vocês, que eu não dou mais, não me aconselho. Não faça isso não, que você vai acabar com a sua pia. Vai estragar. Mas, veja aí, porque isso vai fazer você ver que não é todas as dicas que são confiáveis, né? E quando você for fazer uma dica, eu já faço isso, mas eu confiei tanto que ia dar certo, que fiz aqui tudo. A sorte que eu não coloquei aqui, né? Ó, desse lado. Porque vocês vão ver aí no decorrer que essa pia já é uma pia bem velha, velha, né? Mas ela tinha me dado um pouco de brilho e ela... Mas não sei. Eu não sei se é a marca do produto que eles me deram que eu comprei outro, eu não sei. Eu só sei que não indico essa dica para ninguém. Veja aí como é que eu fiz e o que aconteceu. O que eu usei é esse, é indicado para carro, né? Para polimento carro, ó. Limpa, brilha, dá brilho, protege. Mas, de repente, é eu que não soube fazer. Se você já fez e deu certo, comente aí também. Então, gente, não sei. Olha só como que ficou. Estranho, né? Ó, sei lá. Eu não gostei, mas vamos lá. Diz que agora é só passar bem o pano que vai... Só um pouquinho, gente. Que vai ficar... Meu Deus! Olha, gente. Olha, eu não sei. Eu acho que fez foi manchar mais. O que vocês acham? Comenta aí para mim, gente. Eu ia indicar esse vídeo para vocês, mas eu já não vou indicar mais, tá? Até vou mudar a entrada dele aí, para que vocês vejam. Não é todos os vídeos, tudo a dica que a gente possa confiar. E eu achei que como é uma cera automotiva, né? Que no canal lá está falando que tira todas as manchas, gente. Mas eu, no meu caso, acho que manchei mais. Ainda bem que eu não passei desse lado. Minha sorte. Olha, parece que realça brilha, sim, mas os manchados vão piorar. Não gostei, não. Não indico. Veja aí o vídeo e comente aí, gente. O que vocês acharam? Você já achou que melhorou? Eu achei que piorou. Ó, aonde era as manchas, elas ficaram ainda mais fortes, ó. Mais apresivo. Não deu brilho, não. Ficou mais manchado. Isso, eu não... No caso da claridade, eu não tenho como mostrar direito. Mas, ó, se vocês verem aí, não sei se eu consigo. Por aí, no celular, o que que eu estou vendo aqui. Mas eu não indico não, tá, gente? Ó, ficou, foi muito mais manchado. Ficou horrível. Olha. Vocês estão vendo aqui, ó? Ficou horrível, tá? Então, ó. Passei o pano aí, um paninho bem velho, que é de próprio de limpeza de carro já. Mas não indico não. Então, gente, infelizmente o vídeo de hoje foi isso. Uma alerta pra vocês. Quando for fazer uma experiência como eu fiz aqui, faça só num pedacinho. Teste primeiro e depois você vai ver se vai dar certo ou não. Se não, você vai ficar com a sua pia pior do que a minha, igual tá aqui. Comente aí se vocês já fizeram alguma coisa assim, gente. Já fez alguma dica que não deu certo, que atrapalhou. Por isso que todas as dicas que mandam pra mim, primeiramente eu testo pra depois passar em volta pra vocês. E eu fui testar bem essa daqui já direto e foi isso que aconteceu. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Entenda. Aí, eu não vou passar o nome do canal porque não vale a pena, né? E da pessoa que eu vi essa dica. De repente é o produto, porque é outra marca, não sei. Enfim, não gostei. Beijo. Fiquem todos com Deus.